No meu sertão quando o dia amanhece A gente pega o cavalo bom de boi O gado rei já fica alocando, mas segue andando O gado rei já fica alocando, mas segue andando Pra ser vaqueiro tem que ter muita coragem Quebra a ramagem, mas ganhada até o chão Sou nordestino e esse é o meu esporte Troca a vida pela morte, na volta vai ligar chão Sou nordestino e esse é o meu esporte Troca a vida pela morte, na volta vai ligar chão E foi, por mulher tem um paixão E foi, cavalo, gado e moram E foi, por mulher tem um paixão E foi, cavalo, gado e moram, menina Acho bonito a vida do nordestino De madrugada já amanhece nos currais Tirando o leite com o piso errarreado E o seu rádio ligado Ouvindo as águas locais Tirando o leite com o piso errarreado E o seu rádio ligado Ouvindo as águas locais E foi, lembrando tempos atrás E foi, banheiro bom não tem mais E foi, lembrando tempos atrás E foi, banheiro bom não tem mais E foi, lembrando tempos atrás E foi, banheiro bom não tem mais não Eu vivi a primeira vez Fiquei emocionado Me encambiei com teus olhos Por eles fui dominado Quando a gente se beijou Meu corpo se arrepiou E o coração conficou Eu vou ficar apaixonado Por você fiquei enganado E você ficou também Chegou a se declarar Não tem amor mais que ninguém Começou nossa novela Fiquei logo ao lado dela E a canção que eu fiz pra ela É você que eu quero ver Eu nunca gostei de alguém Como gosto de você Não posso brincar ao jeito Um instante sem te ver Seus dentes da dor e ris Me fazem muito feliz Você parece a bris Mas bonita da terra Uma hora sem você É um ano de saudade Se for dormir passa o sono Eu vou comer E passa a vontade Quando você se ausenta A saudade me aumenta É você que alimenta A minha felicidade Essa é a pura verdade Minha verdadeira flor Eu faço noites pensando Quando o corpo sedutor A tua beleza é tanta O teu olhar me encanta E a voz que sai da garganta Só te chama meu amor A tua beleza é tanta A tua beleza é tanta O teu olhar me encanta E a voz que sai da garganta Só te chama meu amor Oh, vaquejo! Alô, Paulina! Um abraço, meu filho A nossa galera de São Paulo!